Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Eu vim pra minha voz Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Desde no suporte, no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Fala pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem Os tralha que tá na moda Provo uma vez, agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Gere pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Ai, preto Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Eu quero Então entra na nave Ai, preto Ai, preto Ai, preto Fala pra mim Fala pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Gere pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Tchau 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 t Tchau, tchau.